Bom pessoal, então a gente está falando tanto aí de caridade que cobramos de dom de pecados vamos aproveitar e já fazer essa visita aos nossos idosos no Lazim aqui em Jaraguá e poder dar essa alegria, vejam que eles não querem nada, o que eles querem é amor, querem atenção, querem ter alguém para conversar querem amigos, como é bom ter amigos meus irmãos no livro dos espíritos, eles falam que é muito grande a alegria deles quando se encontram e falam, e vocês aí na terra já podem antever um pouco dessa alegria quando vocês se encontram com seus amigos, e é verdade como é bom quando a gente está entre amigos, sobretudo como a gente está agora aqui participando desse evento falando de Jesus, falando da doutrina espírita sabendo que todos nós precisamos do evangelho e como ainda muitas pessoas vão poder assistir essa palestra depois, estão acompanhando pela internet e como é bom a gente escutar, mesmo que não viesse ninguém se eu escutasse, já teria valido a pena se eu tivesse estudado para fazer a palestra, já teria valido a pena porque quem mais precisa escutar é o palestrante, eu acho que a gente são os mais teimosos aí tem que escutar várias vezes tem que ficar bem pertinho a boca do ouvido da gente para ver se a gente se melhora, não é assim? então vamos agradecer a Jesus as oportunidades, tá? então outra coisa que a gente deve analisar o Espírito São Paulo Lucas disse assim, Nazarino é... analise esse ponto, aí me fez e eu vou fazer aqui uma análise com vocês imagine que o André, eu não sei nem se ele é médium mas imagine que o André seja médium e ele psicografa uma mensagem belíssima de alto teor doutrinário, mensagem nobre e o Espírito assine Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e a gente não, essa mensagem é toda o Bezerra mesmo porque tem algumas aí que está mais para não é nem a Bezerra do Menezes, não é? quanto mais o Bezerra de Menezes elas não, essa aqui que o André é psicografa e a gente for elogiar o André você sabe o que ele vai dizer? como é que eles dizem? não, Nazarino, não me elogie, não fui apenas instrumento é verdade mas para sintonizar com o doutor Bezerra de Menezes será que é só querer assim e consegue? não, tem que ter muito tempo de dedicação muito amor no coração, muita caridade muito amor pela divulgação da doutrina espírita não é qualquer pessoa que sintoniza com o doutor Bezerra de Menezes agora, se eu encontrar o mesmo André é só uma hipótese é só uma hipótese, uma tese só para ilustrar ou encontrar o André num barzinho cheio das cachaças tomando todos arrumando a maior confusão do mundo brigando, ele que é lutador de jiu-jitsu brigando, arrumando confusão e eu chegar lá e dizer André, meu amigo você já acha que ele vai olhar para mim e dizer não, Nazareno fui apenas instrumento ora, não podem ser dois pesos, duas medidas não é pessoal? nós somos instrumentos tanto no bem como no mal não é dois pesos, duas medidas não é? então a gente vai entender a questão 459 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos em nossos atos nas nossas ações resposta muito mais do que vós imaginais muito mais do que vocês imaginam influem a tal ponto que normalmente ou seja, de ordinário são eles que vos dirigem então veja Nazareno quer dizer que eu não tenho o livre-arbítrio não, tem você tem o livre-arbítrio você pode sintonizar como se fosse uma rádio na frequência dos bons espíritos nos pensamentos de amor de esperança de fé de resignação de caridade de paz de alegria e aí eles vão amplificar o que você estiver pensando no bem se você ao contrário escolher sintonizar nos pensamentos de ódio de mago de vingança de rancor de desânimo de depressão de ciúme de inveja etc vão você vai sintonizar com outros espíritos eles vão amplificar aquilo que você pensa é assim que eles nos dirigem amplificando o que tem dentro de nós leiam quem puder assistir essa palestra palestra sobre ação e reação eu falo do caso que está lá no livro ação e reação quando os espíritos falam da obsessão eles apenas amplificam o nosso desejo central a ideia básica o tema básico o meu problema é sexualidade aí eles vão explorar aquele tema o meu problema é a preguiça eu sou muito preguiçoso eles vão explorar a preguiça então cada um tem a sua encrenca ou algumas encrencas e eles amplificam colocam espíritos que sintonizam com a gente para amplificar aquele nosso problema porque sabe que dali vai fazer a gente sofrer olha que coisa curiosa então eles terminam dizendo que cada um é tentado nas suas próprias tendências cada um é tentado nas suas próprias tendências então isso não nos isenta de responsabilidade não nós temos responsabilidade nós temos o livre-arbítrio não podemos também nos acomodar a nossa palestra aqui não é para dizer olha pessoal agora vamos continuar errando não vamos se esforçar não não é isso é para se perdoar mas a gente sempre tentar avançar mas lembrando que é um passo de cada vez então se você era um estuprador que violentava três pessoas por noite vamos diminuir para uma está ótimo já melhorou muito não tem mudou para a relação melhorou bastante era promíscuo está conseguindo ter só um parceiro joia melhorou muito um passo de cada vez tá nem exagerar nem diminuir nem se acomodar tá é cada um né segundo as suas obras o filho que é inteligente tem que exigir mais dele não é exigir só do que é atrapalhar de um nos estudos e não exigir do outro cada um tem que produzir mais tá certo a quem mais foi dado mais será pedido então a gente vai entender então a influência dos espíritos né por isso que Jesus fala vigiar vigiar os pensamentos os sentimentos as nossas conjecturas as nossas emoções as nossas palavras e orar a fim de não cair desintentação em obsessão então o espírito somal disse assim Nazareno vocês são bons vocês são espíritos bons diga para o público que está aí assistindo a palestra que vocês são espíritos maravilhosos vocês numa colônia espiritual superior como o nosso lar por exemplo vocês praticamente não errariam já se imaginaram o nosso lar não é fácil ser bom em nosso lar por que que é fácil ser bom em nosso lar por que todo mundo é bom aí você se sente até constrangido a ser bom não é mas aqui na terra no mundo de expiação mundo de provas de desafios cheio de uma cultura um meio cheio de pessoas nos influenciando a gente preso a um corpo dominado pela animalidade ainda com os instintos na juventude com a testosterona que nos faz desafiar que nos faz querer brigar como a gente erra quando a gente é jovem ainda a gente usa os alcoólicos as drogas se anestesia e erra mais ainda num mundo dominado pelo materialismo pelo consumismo pelo hedonismo cercados de espíritos atrasados estamos cercados por uma multidão de testemunhos não é assim? de espíritos atrasados como nós as obsessões a gente vai errar muito mais então lembrar disso nós não somos tão maus como nós imaginamos que somos nem tão bons como nosso orgulho nos faz crer nós não nos conhecemos não dá pra fazer autoconhecimento completo numa única vida portanto como podemos nos julgar? a gente não estaria sendo injusto de uma maneira ou de outra eu não me conheço como é que eu posso me julgar me condenar se eu não sei quem eu sou eu não sei quem eu sou só se a gente fizer um autoconhecimento muito profundo e diz o livro dos espíritos respondendo a pergunta qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida de resistir aos arrastamentos do mal e aí santo Agostinho responde um vosso sábio da vossa antiguidade já vulo disse conhece-te a ti mesmo o autoconhecimento mas vocês conseguem fazer autoconhecimento pleno 100% não eu estudo sobre esse assunto fiz psicologia comecei com psicologia por causa dessa vontade de fazer autoconhecimento estudei várias ferramentas de autoconhecimento entendo muito de autoconhecimento mas eu sei que conheço muito pouco sobre mim ainda e sei que como é difícil a gente fazer o autoconhecimento como tem tantas coisas cobrindo os nossos olhos não é? Nazarina e se eu fiz um aborto olha pessoal se eu no meu caso é que paguei um aborto quando adolescente bom tudo depende do nível de consciência da época eu lembro que além de Deus dá na consciência eu não sabia nem que era errado achei que estava fazendo uma coisa certa depende do nível de espiritualidade das pressões normalmente a mulher não escolhe abortar quem escolhe é o parceiro é a mãe é o pai é a família que obriga o patrão depende das influências da cultura como a gente tem hoje essa cultura que a mulher tem que ser uma executiva para ser feliz não é verdade por que a mulher não pode ser feliz sendo mãe? o Emmanuel reclama sobre esse feminismo exagerado não parece que é um crime não o que você é? não eu sou mãe como se fosse uma coisa errada qual o problema? da gente não eu quero ser mãe eu quero me dedicar a meus filhos quero me dedicar a meu lar que tarefa sublime sou mãe eu sou mãe eu sou mãe você não trabalha você não trabalha já trabalha as mãezinhas a gente viu ontem como é importante ser mãe e ser professora olha aí para quem é professor a grandeza que é a caridade do ensino como aquela senhora no livro voltei do irmão Jacob do meio e a maioria das pessoas é obrigada a fazer aborto então erramos vamos reparar o mal com o bem gerar novos bebês vamos ter novos filhos vamos adotar crianças pode adotar financeiramente ajuda uma criança no nazinho ou mais importante é adote emocionalmente a padrinha seja padrinha seja madrinha pronto quer fazer um trabalho muito eficaz com 50 reais por mês você dá alimento e material didático para crianças que são órfãs da guerra no país mais pobre no continente mais pobre da humanidade que é na África lá perto de Moçambique os amigos espíritas inclusive do fraternidade sem fronteiras muito bem lembrado aqui Joaquim eu e minha esposa somos padrinhos de algumas crianças com 50 lá é tão pobre que 50 reais lá dá para comprar alimento por mês todo e ainda material didático para eles e ainda fazer uma série de outros benefícios então se você não conhece vamos ajudar junte-se a nós vamos ajudar quem quiser visitar lá também os padrinhos vamos usar tem o site fraternidadessemfronteiras.org.br se vocês quiserem a gente coloca um videozinho para vocês conhecerem ao final aqui do encontro pode ser? então a gente acrescenta aí eu vou pedir só um pouquinho mais de tempo para a gente colocar o vídeo que tem uns 10 minutinhos mas vale a pena conhecer então adotar apadrinhar emocionalmente visitar uma briga uma vez por mês não são só os idosos que estão sozinhos tem crianças que não tem orientação que não tem alguém que olhe por elas que ela sabe que pode contar com aquela pessoa quando se tornar adulta não, olha eu tenho meu padrinho minha madrinha alguém que pergunte como é que está está estudando direitinho está encontrando a evangelização a catequese católica se for o caso não tem nenhum problema mas que a gente acompanhe ajudar as instituições que apoiam gestantes crianças eu sou voluntário do movimento em defesa da vida Brasil sem aborto tem lá a DIR a associação eu colaboro financeiramente vou no congresso participo das marchas divulgo ajuda a divulgar a doutrina espírita porque se as pessoas conhecessem mais o espiritismo tem muito menos abortos muito menos suicídio muito menos corrupção você está revoltado com a corrupção no Brasil divulgue o espiritismo é a melhor solução que eu conheço é o espiritismo porque até o judiciário o judiciário prende mas depois solta não mas o espiritismo vai trazer a fé de volta para esses nossos irmãos ajude as instituições espíritas acolher as pessoas no atendimento fraterno na reunião mediúnica atender acolher esses espíritos também a gente pode fazer tanta caridade então o convite de Jesus não é para o sofrimento é para a reparação do bem a gente tem todo o direito de errar mas temos o dever de reparar os erros e dever de se purificar daquela situação porque o espiritismo pessoal não é o condenador prometido por Jesus não não é o cobrador prometido por Jesus não é o perseguidor é o consolador a palavra paráclito ou paráclitos como está lá é para é que está ao lado cletos é aquele que exorta aquele que ilumina aquele que orienta que ajuda a tradução advogado é perfeita Haroldo diz que a tradução de advogado é perfeita o espiritismo é nosso advogado a gente errou estamos no mundo de expiação cumprindo uma sentença que nós lavramos contra nós próprios pela lei de causa e efeito e o espiritismo é nosso advogado foi para nos ajudar para nos já viram o de advogado ficar dando sermão em preso não fica dizendo que ele é a melhor pessoa do mundo vamos tirar ele dali e tal da esperança não é assim não meu irmão você não errou não não meu irmão matei eu falei não dizem que você matou dizem não dizem que história que você matou dizem que você matou já é um advogado o consolador prometido por Jesus que nos faria lembrar tudo que lhe houvera dito e nos ensinaria muito mais lembrar as palavras de Jesus é isso que a doutrina espírita nos faz e o evangelho é boa nova é boa notícia eis que vos trago boa nova de alegrias boas novas de alegrias essa é a missão do espiritismo é trazer alegria é trazer esperança não é cobrança não é revolta não é sofrimento então nossa evolução ela é integral erramos muito e vamos continuar errando as provas tendem a se repetir infelizmente e Deus nos ama assim como a gente está não exige o que a gente não pode dar ainda ele sabe que cada um se a gente der um esforço já é muito bom e Kardec no evangelho segundo o espiritismo vai dar o conceito do verdadeiro espírita dizendo que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações ou seja espírita tem defeito espírita tem más tendências más inclinações nós não somos anjos nós podemos errar podemos agora estamos nos esforçando para melhorar um dia não é melhor do que o outro é melhor do que nós ontem do que nós na vida passada já vamos avançando então a gente se aceitar como está é muito importante para o outro amor senão a gente não consegue se amar saber que nós somos espíritos destinados a felicidade e a plenitude supremas é a única fatalidade do espiritismo é essa é a gente ser perfeito todos nós seremos anjos no dia porque que a gente vai ficar se apegando ao passado deixa o passado para trás e aí pergunta Kardec na questão 559 de O Livro dos Espíritos também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos os espíritos mal também estão fazendo alguma coisa aqui de útil resposta todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício não concorre não ajudam tanto o último dos serventes de pedreiro como o mais ilustre arquiteto então todos colaboram e a gente vai compreender a história de Marcel Mariano Marcel Mariano médium muito dedicado meu esposo estou muito querido que trabalha com o Divaldo Franco na mansão do caminho ele disse em Fortaleza quando eu morava em Fortaleza ele disse pessoal nós tivemos uma notícia que Lampião Virgulino Ferreira o cangaceiro está ajudando no mundo espiritual como é que é Lampião o cangaceiro está ajudando está dando passe não ele não falou isso ele falou o que não está ajudando ele contou o caso que ele soube que um espírito muito trevoso não era uma região muito profunda precisava ser ajudado e o Doutor Bezer de Menê se mobilizou para ajudar esse espírito chegava próximo dele falava e o espírito não escutava o Doutor Bezer ele não conseguia nem perceber a presença do médico dos pobres por causa da diferença de padrão vibratório porque a lei de Deus está na consciência quando ele está lá embaixo não se achava merecedor de ajuda aí Lampião soube das histórias Doutor Bezer deixa comigo desceu até aquelas regiões umbralinas como ele também não é evoluído também é um espírito atrasado o espírito viu Lampião ele pegou sua gigantesca peixeira desembanhou e disse Doutor Bezer mandou-lhe chamar você quer ir por bem ou por mal? diz que o espírito foi correndo para os braços amorosos do Kardec brasileiro pessoal se até Lampião está ajudando porque ele não pode ajudar também olha como a doutrina é fantástica todos nós podemos colaborar a nosso modo cada um tem um talento que pode ser útil não é? a gente precisa de segurança precisa de segurança no mundo espiritual Lampião está ajudando na segurança lá também diz essa informação do nosso querido Marcel Mariana então o nosso mestre para quem que ele vê ele veio para os pecadores ele quando os fariseus chegam lá ele está almoçando comendo com os publicanos ele vai ter que dizer eu não vim para os justos mas para os para resgatar aqueles que estavam perdidos os sãos não precisam de médica eu não vim para os sãos mas para os enfermos este é o nosso mestre ele se acercava de coletores de impostos como Matheus Matheus era era coletor de impostos prostitutas Madalena diz Humberto de Campos no livro Boa Nova é uma informação que nós temos há informações contraditórias a respeito dela mas o Espírito Humberto de Campos nesta obra que também é considerada polêmica não se sabe se é folclore se é histórico mesmo há quem defenda que é histórico diz que ela realmente era prostituta e foi quem fez a maior transformação de todo o Evangelho foi Matalena então quando Jesus aparece quem é a primeira pessoa que tem a honra de receber é Maria sua mãe? não Pedro? o chefe do colégio apostólico? não João o discípulo amado? não é para um grande pecadora da qual se tiraram sete demônios sete espíritos impuros ela estava obsediada e Jesus aparece para ela primeiro não é? então que coisa importante e aí nós vimos ontem a parábola do alto perdão qual é a parábola do alto perdão? não quero resumir sua palestra hoje é a parábola do filho pródigo que nós vimos ontem a misericórdia infinita de Deus Jesus coloca o velhinho para correr olha o velhinho está correndo velhinho não corre ancião judeu não corre Jesus bota o velhinho para correr se humilhou várias vezes pelo filho e se alegrou imensamente quando o filho perdido retornou à casa do pai é assim que o nosso pai lida com os nossos erros com as nossas culpas com os nossos crimes com os nossos equívocos não é? e aí lembrar que bem-aventurado significa feliz que Deus nunca está pobre de misericórdia e aí Jesus nos ensina porque muito amor seus pecados foram perdoados amados amai intensamente porque a caridade cobre uma multidão de pecados há mais alegria no reino dos céus quando ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam noventa e nove justos aquela frase do centro que eu falei está em Marcos 10 29 a 30 em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado caso ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim por amor do evangelho que não receba já no presente o centro para o de casa irmãos irmãs mães filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna Jesus prometeu o cêntuplo de tudo que nós tivéssemos renunciado por amor a ele o espírito de verdade confirma os espíritos receberão o cêntuplo do que houver esperado Nazarene se a gente for para o umbral vocês tem medo de ir para o umbral? a Neuza está falando que nós já estamos no umbral está perfeita a resposta o umbral é um purgatório e os espíritos dizem que a terra já é uma espécie de purgatório nós já estamos no umbral mas quando eu pergunto muita gente fica diz que tem medo ainda ou então ficam calados eu digo assim olha vocês não tem medo ou vocês já estão conformados que vão? que as vezes a pessoa está conformada que vai já não é? ela está conformada aí eu lembro de um palestrante Frederico Menezes ele esteve em Fortaleza e ele disse assim pessoal não tem medo de ir para o umbral não o umbral é como se fosse o purgatório na visão espírita já que não tem inferno eterno não tem penas eternas Deus nunca está pobre de misericórdia para nós e ali ele disse olha pessoal não tem o meio de ir para o umbral não aí todo mundo ficou se perguntando por que ele disse é porque lá vai estar sim de gente conhecida vocês vão encontrar o pessoal de Jaraguá todo lá até o pessoal do centro espírita Joaquim você aqui pois é meu amigo fazer o que? não é? a Neuza também Neuza minha irmã pois é fazer o que? qual o problema? seja bem vinda e aquela pessoa chata complicada você diz ah você eu tinha certeza você vem parar aqui também eu tinha certeza você eu tinha certeza não tinha dúvida aí ele falou o pessoal não fica assim não aí o que ele vai fazer a gente vai ficar lá se lamentando eu já falei para minha esposa eu disse assim olha quando eu desencarnar você coloca uma placa um crachá bem grande assim no meu corpo não é? escrito trabalhador que é para quando eu chegar no umbral o pessoal vai perguntar mas Nazareno você que era um palestrante inter na Sobral na Sobral da Luceira você aqui no umbral eu vou dizer mas estou aqui mas é a serviço é a trabalho não é? e aí vamos dar palestra no umbral não é? floresce onde for plantado nos convida Divaldo Franco vamos fazer palestra no umbral culto do evangelho no lar no umbral estudo sistematizado é de da doutrina espírita no umbral as inscrições já estão abertas quem quiser escrever já estamos aceitando inscrições não é? por que que eu vou ficar me lamentando como André Luiz ficou oito anos se lamentando a mãe dele desde sempre queria ajudar e ele não percebia não é? o ministro Clarencio tentava ajudar ele não enxergava por que? porque ele estava num padrão vibratório muito baixo por causa do do ateísmo do materialismo do sentimento de culpa era necessário se arrepender e fazer uma prece sincera a Deus quando ele se arrepende faz uma prece sincera ele percebe o ministro Clarencio está lá para resgatá-lo então não vamos ficar preocupados com o Brown não tudo que Deus faz é para o nosso bem meus amigos não tem aquela historinha tudo que Deus faz é bom? é verdade às vezes tem coisas que acontecem com ele não sabem se é bom ou se é ruim tem uma historinha muito curiosa que Francisco do Espírito Santo Neto conta sobre a gente analisar o que é realmente mal diz que tinha um senhor que tinha um filho eles tinham uma fazenda e eles criavam cavalos e um dia vários cavalos arrombaram a cerca e fugiram e aí os vizinhos chegaram olha que pena que coisa horrível não é? os seus cavalos fugiram vocês perderam quase tudo e o homem que era muito sábio disse olha eu não sei se é bom eu não sei se é mal vamos aguardar daqui a pouco passaram alguns dias aqueles cavalos que fugiram voltaram e trazeram junto trouxeram junto com eles vários outros cavalos selvagens eles receberam muito mais cavalos e aí de repente o corral dele estava cheio de cavalos agora e aí chegaram os vizinhos mas rapaz que maravilha olha que batou sorte os cavalos voltaram e ainda trouxeram uma roma de cavalo ele olha eu não sei se é bom eu não sei se é ruim vamos aguardar e aí o filho dele adolescente um jovenzinho foi tentar domar um dos cavalos selvagens caiu e quebrou a perna e teve que engessar a perna aí vieram os vizinhos de novo rapaz que coisa horrorosa olha como Deus é ruim seu filho tão novo agora com a perna engessada deve ter que ficar mesmo com esse engesso olha eu não sei se é bom eu não sei se é ruim vamos aguardar poucos dias depois chega um oficial do exército convocando todos os jovens para participar da guerra para lutar na batalha e como o filho dele estava com a perna engessada foi dispensado de ir para a guerra então eu não sei se é bom eu não sei se é ruim vamos aguardar então tudo é como fala o Paulo nos ensina de tudo dá graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor até o umbral é para o nosso bem pessoal a palavra purgatório purgar vem de purificar é um local de tratamento intensivo para a gente se purificar e sair de lá muito melhor a gente sai muito melhor quando passa pelo umbral o Espírito São Meu Lucas diz assim Nazareno umbral como se fosse um spa do Espírito vocês sabem o que é spa? aquele lugar que a gente paga para passar fome uma coisa horrorosa não é paga caro para passar fome o povo acorda a gente bem cedinho Senhor Nazareno vamos acordar bota a gente para correr bota a gente nada da natação hidroginástica musculação aquilo aumenta a fome só não tem jiu-jitsu mas daqui a um dia vai ter jiu-jitsu aí quando chega na hora do almoço o que tem no prato da gente? só tem folha é um verdadeiro matagal é uma floresta você fica ali procurando no meio ali daquela floresta daqueles matos você encontra alguma coisa encontra uma coisinha pequena assim grelhada muito pequenininha e é o jeito é ficar ruminando aquelas folhas você fica lá ruminando pensando mas deve ter uma sobremesa você pensa deve ter uma sobremesa você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? gelatina tarde o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? é uma coisa ótima a gente emagrece a gente precisa cuidar do corpo e cuidar do espírito não é? melhora o colesterol quando a gente emagrece na atividade física é bom para depressão para ansiedade para osteoporose para pressão alta para diabetes para tudo pessoal para a obsessão deve ser bom também porque é bom porque a gente melhora tudo produz endorfinas então a atividade física é fundamental para a gente e cuidar da alimentação é o nosso dever a gente tem que cuidar do corpo também que é um presente de Deus e ali a gente então vai sair de lá muito melhor melhor a autoestima melhora o sono fazer atividade física arruma mais emprego quem está bem fisicamente arruma mais emprego que quem está relaxado olha que coisa então ele diz assim Nazareno umbral é como se fosse o spa do espírito é lá a gente vai perder os quilos as gordurinhas do orgulho do egoísmo do materialismo do ciúme meu filho a gente vai sair de lá todo light light altamente soft aí eu disse mas Samuel não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito não ele se tem tem um jeito é só fazer uma dieta até você com essa coisa de dieta é meu filho é fazer uma dieta é usar somente o alimento das almas quem lembra qual o alimento das almas capítulo 18 do livro nosso lar é o amor é o amor o amor é o alimento das almas meus amigas e a caridade é a sua manifestação se nós cultivarmos o amor se nós praticarmos a caridade a gente não precisa passar pelo spa do espírito não precisa ir pelo umbral não é verdade que todo mundo vai para lá quem fala isso precisa ler um pouquinho mais no livro nosso lar a dona Laura diz que quando ela desencarna viúva e pobre ela vai direto para a colônia espiritual nosso lar irmão Jacó Frederico Figner também narra que vai ser amparado por uma colônia espiritual não vai para o umbral não é verdade que todo mundo vai para lá mas se a gente for vai ser a trabalho a serviço e diz o livro nosso lar que quem trabalha nas regiões umbralinas ganha o bônus hora o salário espiritual em dobro olha e tem direito a alimentação com mais sustância eu acho que é nessa toma que eu quero trabalhar que tem uma alimentação melhor ainda ganha em dobro não é quem cuida de crianças também em nosso lar ganha o bônus hora em dobro olha como a maternidade a paternidade é algo sublime para todos nós não é veja o livro voltei aquela senhora M vai para regiões celestes que Frederico Figner diretor da federação brasileira não podia nem entrar para conhecer e ela foi mãe e professora na região carente do Brasil e a gente nem valoriza pensa que os palestrantes é que são espíritos bons importantes não mães anônimas professoras com muita dedicação e dificuldades quanto maior o sacrifício maior o mérito da ação assim e o Chico um dia estava conversando com seus amigos e disse assim minhas irmãs quando eu desencarnar eu quero ir para o céu aí eles ah Chico quando você for para o céu lembre-se da gente por favor não se escrava de nós não Chico com suas amigas quando você estiver no céu lembre-se de nós eles sorriam acho que vocês não estão entendendo o céu que eu me refiro é uma sigla significa centro espírito umbralino eu quero ir trabalhar no umbral ajudando os meus irmãos necessitados olha como é que são os bons espíritos querendo ir para o umbral e a gente com medo de ir para lá o umbral está assim de mães meus amigos de espíritos nobres o ministro Clarence o ministro de nosso lar frequenta o umbral a gente é que não percebe a bondade dos espíritos que estão sempre ao nosso redor aqui é umbral aqui é purgatório porque a gente acha que não merece e a gente não se permite ser ajudado e sofre muitas vezes sem necessidade vamos dar uma chance ao amor vamos dar uma chance a Jesus não é? então como é que foi o alto perdão de Pedro? Pedro não negou Jesus três vezes está ali o galo cantando Jesus na cela diz que no pátio dava para ver inclusive Simão e Simão caindo e se chora amargamente ele que era muito rígido com os publicanos com os fariseus com as prostitutas percebe que o homem do mundo é mais frágil do que perverso mas em vez de cair em depressão e se suicidar como foi o caso de Judas que atrasou a sua evolução mas mais tarde se retina o que é que ele vai fazer? ele se transforma em cefas pedra a rocha onde o Cristo edificaria a casa do caminho entre o porto de Jope e Jerusalém atendendo a todos os necessitados sofridores doentes deserdados e se torna um foco de luz se redime faz uma grande transformação assistam a palestra do Haroldo eu tenho uma também sobre Pedro Simão Pedro da a trajetória da renovação e tem outra também dele só sobre Simão Pedro a negação do apóstolo eu gravei em Anápolis também ficou muito legal como é bonita a mudança de Pedro que era orgulhoso e se torna humilde ele graças a essa humildade que ele aprendeu na negação foi no erro que ele aprendeu a humildade é que ele vai impedir a maior cisma que o evangelho o cristianismo primitivo ia ter quando Saulo o desafia dentro do do próprio templo dizendo que ele estava sendo conivente com os emissários de Jerusalém e agora não estava mais ali com os os gregos os macedônios que não eram circuncidados porque Tiago defendia que para ser cristão tinha que fazer a circuncisão tinha que parar de comer as carnes consideradas impuras pelos judeus e Paulo pregava uma coisa diferente e ele desafia em público e para a surpresa de todos Emmanuel fala que isso passou quase despercebido nos evangelhos mas foi um momento mais grave se não fosse a humildade de Pedro tudo estaria talvez perdido e havia uma grande divisão Pedro vai dizer que reconhece as suas muitas imperfeições morais é do conhecimento de todos que eu próprio neguei o mestre por três vezes submeto a justiça de vocês e ao nosso senhor e peço a Paulo que continue com a leitura do evangelho Paulo disse que ficou até gago que não esperava nem essa resposta dele tão grande ele foi na sua humildade como é que foi de Saulo de Das nós vimos ontem rapidamente Saulo meus amigos foi o anticristo na acepção literal da palavra perseguidor dos cristãos manda pedrejar Estevam o primeiro mártir do cristianismo homem orgulhoso doutor do cinédrio rico famoso dizem que era muito belo também na sua juventude e ele vai então não é perseguir os cristãos vai perseguir Ananias e o núcleo cristão em Damasco até que Jesus tem que aparecer Jesus teve que aparecer para ele para que ele mudasse tão orgulhoso que esse homem era será que a gente está esperando que Jesus apareça para a gente para a gente mudar ele recalcitrando o aguilhão ferindo ferindo e ele recalcitrando e até então o que ele pergunta não é quando escuta Saulo Saulo por que me percebes e ele dá a melhor resposta que a gente pode dar a Jesus Senhor que queres que eu faça ou seja o que é que é para fazer o que é que eu tenho que fazer para me redimir essa é a nossa proposta não é Senhor me perdoe porque eu matei porque eu persegui Estevam que eu ia matar Ananias o Senhor coloca Ananias para curá-lo da cegueira de três dias criam escamas nos seus olhos tudo tem um simbolismo ele estava cego pelo orgulho e aí imagina Ananias olha que médium extraordinário Jesus aparece para Ananias Ananias olha eu quero que você vá curar uma pessoa ah mestre pois não pode deixar que eu vou como é o nome dele é Saulo de Tarso não é aquele Saulo de Tarso não não é doutor do Sinédrio não é um nome comum Saulo era um nome comum deve ser outro Saulo não é não meu filho é Saulo de Tarso e olha a fé de Ananias de ir lá visitar o homem que ia lá para assassiná-lo impõe suas mãos sobre Saulo e ele se torna o apóstolo dos gentios vai pregar mais do que Jesus visitou o mais também o mais perseguido torturado apedrejado tendo que sair fugido dentro de cestos preso picado por serpentes venenosas recebe 39 chibatadas e os açudes eram cruéis não era esticóticos como a gente tem de cavalo não ele entra em estado de êxtase e naquela hora ele percebe Abigail e Estevão que se tornam seu mentor olha o perdão de Estevão para Sal a grandeza do espírito Estevão e aí ele percebe quando ele retorna ele vai dizer aos apóstolos agora vocês não podem mais me desprezar porque eu trago em mim as marcas do Cristo ele agora trazia as marcas do Cristo e a gente conhece o espírito é pelas suas cicatrizes das lutas que ele empreende na sua evolução no esforço e ele faz a grande transformação e se transforma o apóstolo da gentilidade perseguido castigado incompreendido um dia ele vai estender os braços e dizer já não sou eu mas quem vive mas o Cristo que vive em mim e redimeu-se não ficou com o sentimento de culpa se ele ficava com o sentimento de culpa que ele ia fazer não ia dar um passo sequer ia ficar se lamentando chorando remoendo vestido de preto de luto não que queres que eu faça essa é a pergunta de Jesus e para a gente terminar o auto perdão de Madalena então baseado no livro de Humberto de Campos baseado no seminário de Divaldo aquele mesmo perdão e auto perdão vamos contar um pouquinho da história de Madalena nós temos então essas notícias que ela realmente era uma mulher considerada pecadora uma mulher belíssima que morava em Magdala perto de Cafarnão uma cidade rica em comércio e ela era belíssima dona de muitas sedas muitas joias muitos tesouros morava numa vila principesca protegida pelos patrícios romanos ninguém mexia nela porque a dos judeus a odiavam porque ela era judia tinha deixado sua raça era bela era invejada pelas mulheres porque ela tinha tudo que as mulheres não tinham tinha autonomia fazia o que ela queria escolher os parceiros tinha as melhores roupas os melhores perfumes as melhores sedas as melhores comidas os melhores servos a casa mais bela ela era detestada invejada pelo povo que a considerava uma pecadora ela só não era apedrejada porque tinha proteção dos romanos mas aquela mulher que era bela rica e tinha tudo não era feliz porque a riqueza porque a beleza porque o poder não trazem felicidade trazem conforto trazem facilidade o que às vezes é um perigo para nós a facilidade buscar é a porta estreita porque largo espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos entram por ela ela estava no caminho largo e ela então que tinha depressão bipolar vai dizer de Valdo Franco tinha uns momentos de euforia e de tristeza muito profundos ela sofrendo naquele dia que ela não queria mais atender ninguém um leproso que houvera sido curado por Jesus e que houvera conhecido vai até sua casa insiste e diz senhora vá visitar o mestre Galileu ele encurou ele enxuga a lepra olhe para mim eu estou curado e ela naquele dia então toma então a decisão que iria mudar a sua vida pega um barco e soube-os embora estrelado ela vai até Cafarnaum a casa de Pedro onde Jesus se encontrava naquela noite inesquecível ela entra com muita vergonha Jesus estava sentado pregando aos apóstolos quando ela entra ele que jamais houvera visto lhe diz Maria tu me conheces senhor Maria eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma o bom pastor dá vida para suas ovelhas senhor se tu me conheces tu sabes que eu sou uma pervertida não Maria sei apenas que estás doente mas senhor eu vivo no lupanar no prostíbulo mas é também um lar Maria é melhor do que lá estivesse exposta como mercadoria para as ilusões dos homens como seria bom se estivesse demonstrando o amor de Deus para todas as gentes Maria Maria ama aos teus filhos naquela hora ela baixa os olhos e diz desgraçada de mim tenho o ventre varado mil vezes e jamais tive a honra de ser mãe Maria quando eu te digo para amares os teus filhos é para amares os filhos que não tem mais as mães que não tem filhos porque amar o filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens mas amar aos filhos que não tem mães é uma proposta do amor de Deus Maria tu não vês depois da chuva e da destruição o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas sim senhor eu vejo e o pântano Maria depois de drenado não faz florescer das mais belas plantas e árvores sim senhor é verdade pois assim é com todo aquele que ama vai Maria e ama e aquela mulher antiga rainha do sexo Miriam de Migdol faz a maior transformação de toda a história do evangelho porque Saulo era apaixonado pela lei mas não era um homem vicioso não estava nos vistos não mergulhado no animalismo do sexo como Maria para ela a transformação foi muito maior do que a de Paulo e aquela mulher se torna uma seguidora de Jesus acompanhando vendeu todos os seus bens os seus perfumes e dedicou-se a Jesus e um dia depois que ele já o viu retornado ao mundo espiritual os apóstolos se dividiram e nenhum quis ficar com ela porque era ela bela muitas não houveram perdoado e ela então está sozinha procurava emprego ninguém queria emprego era que a mulher belíssima e detestada e ela então se vê sozinha quando de repente escuta o barulho da matraca o instrumento que era utilizado para anunciar a chegada dos leprosos quando as pessoas fechavam as portas deixavam as esmolas e se trancavam para eles recolherem os alimentos e irem embora e eles vinham com a matraca morféria a lepra a peste terrível da antiguidade quando ela vê ele se aproximando ela diz o que faria Jesus no meu lugar e resolve ficar quando eles chegam e perguntam onde está o profeta Galileu que enxuga a lepra que levanta os paralíticos que desenvolve a visão aos cegos e elas meus irmãos chegaste tarde demais mataram crucificaram mas ele nos deixou o seu evangelho de amor e de luz e diria-se que estaria conosco até a consumação dos séculos ela vê aqueles olhos tristes se apagarem ainda mais e eles retornando o seu caminho voltarem para o vale dos leprosos quando eles estão se afastando ela pensa eu não tenho ninguém e diz irmãos esperem por mim e se junta a eles e todas as tardes no vale dos leprosos sentada sobre a rocha aquela mulher linda começa a falar das claridades da boa nova do reino dos céus que nos aguarda que tivéssemos fé resignação coragem misericórdia que Jesus nos receberia fala do sermão da montanha relembra a passagem de Jesus na galiléia na judéia os seus desafios e ela percebe o brilho nos olhos voltar àqueles corações desesperados até que um dia ela percebe que no seu corpo aparece também uma mancha violácea ela pega uma pedra e confere era lepra ela também havia adquirido mas ela não fica triste resigna-se e naquela tarde em vez de ela dizer vós meus irmãos leprosos ela vai dizer com alegria e com esperança de saber que aquilo era a sua purificação nós os leprosos e fala ainda com mais amor de Jesus percebendo que o mestre aceitou a cruz esta era a cruz que lhe cabia para se purificar e ela aceita por amor a ele quando então os anos se passam e ela já está idosa bate uma saudade muito grande de Maria de Nazaré da senhora ela já percebendo que a morte se aproximava resolve até onde estava João o discípulo amado e Maria caminha pela noite alguns transeuntes jogam algumas migalhas com que ela se alimenta e chega com muita dificuldade quase desmaiando na cidade alguns cristãos amigos a recolhem e ela então sente aquele cansaço relevada a casa da senhora e ela então adormece e começa a voltar no tempo e lembra de Jesus naquele tempo em que ele pregava as margens do lago da Galileia do mar de Tiberias o vento o vento beijando os seus cabelos as ondas sussurrando seus olhos como duas estrelas engastadas em sua face e ela sente uma saudade imensa daquela época com o mestre o pescador de almas ela então está ali naquele êxtase quando percebe uma luz se aproximando vindo da direção do mar essa luz vai crescendo e é Jesus ele está mais belo do que nunca ele a recebe nos braços diz Maria já passaste a porta estreita amaste muito vem para o meu reino e a toma nos braços e naquela noite aquela antiga pecadora se transforma em mais uma estrela no coração de Jesus meus amigos esta é a mensagem do mestre é de amor é de consolo é de esperança é de trabalho junto aos nossos irmãos que sofrem também esquecendo dos nossos próprios sofrimentos e lembrando como ele nos ensina não está escrito vós sois Deus está lá no salmo 82 vós sois Deus e filhos do altíssimo todos vós pedi para o André mostrar ali os slides André ficou empolgado com a Maria Madalena na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeça com as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e para a gente encerrar uma poesia de Casimiro Cunha por Chico Xavier e vamos colocar o vídeo do Fraternidade Sem Fronteiras perdoa meu amigo da doutrina perdoa sempre perdoa feliz quem esquece o mal na vida singela e boa tolera sempre que possas sem que exista humilhação da verdade que enriquece as luzes do coração se convocado a palavra nada ofensiva do bem esclarece com bondade mas nunca firas ninguém tem calma nunca te irrites a luz da serenidade anula toda mentira converte toda impiedade quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal conquistando desde a terra a glória espiritual e fica o convite de Casimiro Cunha a gente vai colocar um vídeo para encerrar